90 anos de idade de Dona Margarida Godinho em Santa Maria Magdalena, sendo comemorado neste dia de sábado 23 de setembro de 2017. 60 anos de idade de Dona Margarida Godinho em Santa Maria Magdalena, sendo comemorado neste dia de sábado 23 de setembro de 2017. A gente vai ficar perguntando. Obrigado.